Oi gente, pra quem tava esperando o formulário pra poder participar do grupo do WhatsApp, o formulário já tá disponível, link pra você preencher o formulário, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Clica no link, preenche o formulário pra você poder participar da seleção do grupo do WhatsApp. Bom, se você tá chegando aqui, nesse vídeo, não sabe que grupo é esse, que formulário é esse que eu tô falando, então eu vou explicar pra vocês rapidinho o que é esse grupo de WhatsApp. Eu e o professor de Mauro, que faz todos os meus treinos, que ele é especializado em emagrecimento e ganho de massa muscular, nós fizemos, nós vamos fazer esse grupo de WhatsApp de motivação. E nesse grupo, gente, nós vamos disponibilizar pra vocês vídeo-aula e um e-book. São sete vídeos-aula e um e-book pra vocês. Quando vocês clicarem no formulário, vocês vão ver todo o conteúdo que nós vamos fornecer pra vocês da vídeo-aula. E o que eu falo pra vocês é, esse grupo, gente, vai ser muito legal, assim, porque o nosso intuito é motivação. Gente, todo esse material que a gente vai disponibilizar pra vocês é tudo grátis, não vão pagar nada por isso. E é por isso que é vaga limitada, então corre pra preencher seu formulário e é isso aí. E pra participar, o requisito, gente, é ser mulher e ser maior de idade e preencher o formulário. Vagas do grupo do WhatsApp é limitada, então, assim, corre pra preencher o formulário. Eu vou deixar o formulário disponível, gente, até o dia 11 de março, tá? Que vai estar lá e depois encerra, não vai ter mais como participar. Pode chamar amigas, pode chamar primas, mas precisa só ser mulher e ser maior de idade pra poder participar. Bom, gente, então é isso. Eu já gravei pra vocês um vídeo, assim, mais detalhado sobre o grupo do WhatsApp. Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, se vocês quiserem saber um pouquinho mais. Se quiser, gente, me acompanha no Instagram. Eu tô sempre atualizando vocês. Drica com K, ponto Olive, com dois L's. No Instagram, a comunicação é muito mais rápida, porque eu fico sabendo de alguma coisa, eu vou lá, já gravo stories e vocês já ficam sabendo. Gente, então é isso. Passei rapidinho pra falar que formulário já tá. Clica aqui, vem aqui na descrição do vídeo, preenche o formulário pra você participar da seleção, certo? Então é isso. Olha, beijos mesmo pra vocês, maravilhoso carnaval pra vocês, curtam muito, curtam com moderação. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.